Ele está preso há três anos, ele teve muito tempo para provar isso. Lógico que quem tem que provar o que aconteceu é o Ministério Público. A prova dos fatos cabe a acusação. Eu vou trazer provas aqui. Seja ela em juízo, seja ela em delegacia, porque em delegacia também é prova. Geralmente, não sei se é o caso das doutoras, elas falam que o que aconteceu na delegacia não é prova. Porque os policiais são torturadores, são perseguidores, são malucos. Então o cara passa em um concurso público, ele bota a carreira dele em jogo para perseguir o Sr. Ademilson. Por que não perseguiu o Sr. Reis? O Sr. Ademilson é uma vítima da sociedade. Só perseguem ele desde 2009 que ele é perseguido. Mas as pessoas se mudam aqui de Valparais, vão lá para São Paulo porque com medo dele. Também são loucas. Ele é um santo, ele quer viver com a família dele. É o que ele fala, quer viver com a família dele. Então, foi apreendido no veículo que ele dirigia, que ele tem testemunho dizendo que ele dirigia ele mesmo.